Oi oi galera do canal, último vídeo da casinha das cadelinhas da Meg da Bela produto finalizado, ficou nesse estilo com a casinha cor rosa com os detalhes aí das portinhas e do travejamento de cima da cobertura de azul claro a casinha de duas portas para duas cadelinhas, uma pug e uma chihuahua produto finalizado aqui na maçonaria Gepeto, cobertura também toda em cor rosa uma casinha simples, finalizada e feita com muito amor e carinho aqui na maçonaria Gepeto a gente está aqui em Florianópolis, quem tiver interesse de fazer as encomendas podem ficar à vontade, entrem em contato com a gente que a gente vai ter o prazer de atender vocês muito obrigado, quem curtiu, quem compartilhou os outros vídeos e fiquem com Deus A currentidade Gepeto, o que eu me disse é muito mais importante, eu acho que é muito mais importante, eu acho que é muito mais importante, eu acho que é muito 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 importante, eu acho muito importante, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, eu acho que eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante, eu acho que eu acho que eu acho que é muito importante, 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 eu acho que eu acho que é muito